e não tem coisa mais chata do que pulga e carrapato e hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um repelente caseiro do yourself contra pulgas e carrapatos lembrei de fazer essa dica aqui que atualmente estou fazendo um serviço na universidade e como tem o campo de futebol tem um lago logo atrás vou deixar nas fotos aqui um lago logo atrás e tem muita capivara e as capivara elas juntam elas criam ação colomínio de carrapato então uma receita super simples fácil de fazer se você está perdido por aqui você está no chique estou sabendo meu nome é Paulo Vieira e seja bem vindo o que a gente vai precisar fazer a gente vai precisar uma xícara de água morna duas xícara de vinagre de maçã e duas colheres de bicarbonato a gente vai misturar nessa seguinte ordem a gente vai colocar aqui na deixa eu virar aqui para baixo aqui tá mais fácil aí a gente vai misturar aqui na na como chamamos aqui mas esqueci o nome leiteira vou misturar aqui na leiteira uma xícara de água morna agora a gente vai colocar duas xícaras xícara duas xícara de vinagre 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 Que dá mais ou menos Olha como ferve Olha como ferve esse aqui Olha que maravilha Tá fervendo? Mexe bem Eu só não entendi da água morna Será que vai colocar duas xícaras de vinagre, né? Mas também Agora a gente pega o recipiente aqui Aí ó Simples Simples, fácil E rápido de fazer Repelente contra pulgos e carrapatos Faz Quais e depois você faz um teste Aí põe aí no comentário se Deu certo ou não E se você não é inscrito se inscreva no canal Passa a página da família Chitosa Bela Hum? 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 Obrigado.